Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que eu tenho visto aí, um tema polêmico. Tem muita organização de saúde que precisa renovar a sua gestão. A gestão envelheceu, a gestão ainda está no século XX, não entendeu que o mundo mudou. Eu tenho estado com diversas organizações, conversado com muita gente e, às vezes, eu conversando com diretorias, com presidências, superintendências, provedores, a sensação que eu tenho é que o tempo não passou. Às vezes, a sensação que eu tenho é que as pessoas ainda estão no século passado, ainda estão no século XX. São os mesmos paradigmas, são os mesmos problemas. Assim, é uma viagem no tempo. E eu fico olhando assim e aí as pessoas me relatam as dificuldades que as instituições estão passando. É problema financeiro, é problema de pessoas, é problema de todo tipo, é problema de qualidade. E ficam olhando para mim assim e dizem assim, Roberto, o que você acha que nós podemos fazer? Aí, quando eu começo a falar que nós precisamos trabalhar o fundamento, trabalhar a governança, a estrutura organizacional, trabalhar processos, pessoas, investir em pessoas, trabalhar tecnologias, A sensação que eu tenho é que eu estou falando para o além, para o acaso. Porque as pessoas não conseguem nem compreender, muitas vezes, o que é reestruturar os processos da organização, o que é colocar o cliente no centro, o que é repensar o modelo de operação, o que é definir uma estrutura organizacional que funcione, que seja coerente, que faça sentido. Isso é um indício claro de que a gestão precisa ser renovada. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, mas não é exclusivo, são pessoas já com idade muito avançada que estão ocupando essas funções por muito tempo e que simplesmente funcionaram até aqui ou funcionaram até um pouco antes daqui. Mas esse modelo deixou de funcionar e a tendência é que funcione cada vez menos. cada vez mais nós precisamos de mais inovação, nós precisamos de mais tecnologia, nós precisamos de mais investimento em pessoas, nós precisamos revisitar todos os nossos processos e o nosso modelo de operação e as pessoas estão resistindo a isso na alta gestão. Muitas vezes eu vejo situações que a média gestão já comprou a ideia e está querendo, mas a alta gestão fica ali segurando, não deixa o barco andar, não solta as velas. E por quê? Por medo? Por desconhecimento? Por falta de preparo? Por... Eu não consigo identificar um único motivo para isso. Cada caso tem um motivo, mas o motivo não é relevante. O que é relevante é que, a maioria das vezes, essas instituições estão em uma curva descendente. Num momento de tantas oportunidades, a curva dessas instituições está apontando para baixo. Elas não conseguem se transformar, elas não conseguem se renovar, elas não conseguem atrair os melhores profissionais. E estão começando ou em franco processo de declínio. E aí a pergunta é, por que não abrir mão e renovar? Será que é tão difícil passar para uma nova geração? Será que é tão difícil entender que o mundo mudou e às vezes reconhecer que nós não estamos preparados para isso? Ou reconhecer que o mundo mudou e eu quero mudar com ele e vamos abrir espaço para novas ideias? Preciso oxigenar. Muitas instituições, eu tenho visto isso em muitas instituições de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, mas principalmente de médio porte, são instituições com que eu tenho trabalhado muito, existe uma resistência muito grande a qualquer mudança. É assim, todo mundo quer mudar tudo para não precisar mudar nada. E aí é aquela história, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar e não muda nada. Os paradigmas não mudam. É assim, mudança é sempre bom. Tem até um vídeo que eu falo que é todos querem mudança, mas ninguém quer mudar. Tá até aqui o... dá uma olhada aí, tá aqui a barrinha em cima, tá? Então o que é que acontece? É quando nós enfrentamos esse processo de renovação, precisa haver abertura da mente. E eu tenho visto que muitas, não são poucas não, muitas instituições, a alta gestão, a diretoria, a provedoria, a presidência, está resistindo a esse processo de mudança. Como se fosse possível parar o tempo. Porque eles pararam e continuam lá no século XX, eles acreditam que é possível parar o tempo. Ou qualquer coisa do gênero, ou que está tudo certo. Mas não está tudo certo. A sua instituição, se ainda não está passando por dificuldade, olha os indicadores. O faturamento está crescendo? O índice de qualidade percebida pelo cliente está crescendo ou diminuindo? A rentabilidade está aumentando ou está diminuindo? E não adianta buscar fatores externos como desculpa. Porque outras instituições em situação semelhante à sua estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão avançando, estão investindo, estão se modernizando. E aí acredita que manter o status quo é suficiente. Não é. Uma outra questão importante é a relação que essas instituições têm com o seu corpo clínico. Precisa repensar essa relação. Repensar é melhorar. Não é piorar. Repensar é melhorar. Repensar é trazer um modelo de corpo clínico, de funcionamento, que o cliente seja a prioridade. Que o cliente esteja no centro. Mas entender o que é isso. E o grande problema que eu sinto nessas situações é que a maioria dessas pessoas não conseguem nem entender o que eu estou falando. Eles olham e dizem assim, mas eu estou mudando, eu mudei. E quando você olha, não mudou nada. Quando você olha, ainda estão naquele passado distante 20 anos atrás, pelo menos no finzinho do século XX. Mas ainda estão lá no século XX, acreditando que o sistema de saúde é o mesmo. Que o paciente ou o cliente... Mas cliente não, que eles não conseguem nem perceber que o paciente mudou e virou cliente. Que o paciente é o mesmo. Que nada vai mudar. E que, ó céus, ó terra, o mundo é esse mesmo. E o mundo não é esse mesmo. Deixa a turma jovem crescer. Deixa a turma jovem assumir. Deixa a turma jovem dar um novo ritmo para a organização. Ouve a turma jovem. A turma jovem vem com a cabeça... Vem com menos experiência, mas vem com a cabeça muito mais antenada do que está acontecendo no mundo hoje. Vem com uma pegada diferente. O ideal é conseguir juntar os dois mundos. O mundo da experiência com o mundo da energia dos jovens. Com o mundo da cabeça mais aberta para tudo isso que está acontecendo aí. Esse é o mundo perfeito. Não falo de renovação no sentido que você tem que pegar o boné, pegar pijama e ir para casa. Não. Falo de renovação no sentido de abrir espaço para novos pensamentos, para novas ideias, para novos modelos. Falo de renovação no sentido de repensar o modelo de operação. Falo de renovação no sentido de dar uma valorização diferente para as pessoas. Falo de renovação no sentido de investir em novas tecnologias. E esse é o menor problema porque está todo mundo fazendo. O problema não é investir em novas tecnologias. É conseguir fazer uso eficiente dessas novas tecnologias. Porque aí você precisa de processos, você precisa de pessoas, você precisa de estratégia, você precisa de governança. Você precisa de maturidade de gestão. Desenvolver a maturidade de gestão é fundamental. Mas como fazer isso se eu ainda estou preso no século passado? Abre a cabeça. Se moderniza. Porque a onda que está passando e ela não vai chegar, ela já chegou, está varrendo tudo que encontra de velho, de carcomido pela frente. E a sua gestão não pode estar desse nível. E quando eu falo a sua gestão, eu não estou falando apenas da alta gestão. Existem gerentes, existem coordenadores que estão no século XX. Existem supervisores que estão no século XX e querem continuar lá achando que aquilo é o certo. Abre a cabeça. Eu estou falando de todos os níveis de gestão. Então vamos começar a nos modernizar, vamos começar a entender que a saúde está passando por um grande processo de transformação que as outras indústrias já passaram. A saúde, ela é o fim da fila do processo de transformação da economia. Ficou, resistiu enquanto deu. Mas não dá mais. Precisa se modernizar. Então a minha recomendação para você, meu amigo, minha amiga, se você ainda está passando por uma situação dessa de tem dúvida, não tenha dúvida. Avança na mudança, abre a cabeça. Eu sei que é difícil, sei que não é fácil isso. Sei que encarar novas ideias, sei que abrir... Isso não é um processo simples, não é um processo fácil, mas precisa ser feito. Se você estiver numa posição de direção muito forte na presidência, na provedoria, na diretoria, você tem o poder de influenciar para o bem e para o mal a sua organização. Se você for um líder de uma área, um coordenador, um supervisor, um gerente, você tem o poder de influenciar fortemente as suas áreas e muitas vezes os seus pares. Pensa nisso, sai do século XX e vamos juntos para o século XXI, porque não tem alternativa. Se você não assumir essa postura, esse compromisso de renovação, você vai terminar atropelado. Se você conhece alguém, se na sua instituição está acontecendo, dessa vez eu não vou pedir o seu comentário. Basta apenas dar um like para a gente poder levar essa mensagem mais longe. Tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.